Música Bem amigos do Peladranete, entramos ao vivo e ainda fundativo Pra mais um intervalinho, meus amigos Amigo, eu estou aqui com ele, a fera, o mito gênio, o Eduardo Renan, tudo bom Dudu? Tudo bem, ô Galvão Oi? Seu pau da minha mão Ai, que gostoso Quem tá aqui também, ô Carlos Torino, tudo bom Kaká? Tudo bem, Galvão? Oi? Meu pau no seu cuzão Faltou pesado, hein? Faltou respeito com o velho, hein? Quem tá aqui também, Douglas Lina, tudo bom Dudu? Galvão O que que foi? Eu guardo você do meu coração Foi um amor Ah E quem tá aqui também, Vitinho? Tudo bom viver? Galvão Sua mãe é uma puta É isso Depois eu que sou um A dona Galva está se revirando os túmulos Isso aqui é um viral Pra gente divulgar o gameplay da Ofensa 4 Que saiu Ah, tudo bem, que delícia, hein? Pô, que delícia, Eduardo Quero deixar meus parabéns a Vitor Quero pedir perdão aí E tá cada vez melhor, hein? Ao filho da mãe cujo apelido virou Bucetani Que eu acho que a gente pegou um pouco pesado nesse momento Esse aí foi demais, cara Eu chorei muito Rapaz, meu apelido era que pau Que pau pequeno É engraçado porque é verdade O Bucet superou o corono, velho Superou o corono E o corono é ó É bom, hein? Então é isso aí, gente Vamos falar Mas vamos falar o que? De pau pequeno? Vamos falar Então vamos Na verdade nós vamos conversar aqui nesse intervalinho Sobre assuntos que todo mundo acha que manja É verdade Agora as máscaras vão cair hoje, hein? É um assunto escolhido pelo nosso querido ouvinte Na verdade sugerido pelo nosso ouvinte Felipe Mesquita Lá no grupo e no Facebook Se você não está no grupo Você perdeu a chance de sugerir um tema para o intervalinho Olha aí Você está perdendo tempo de não fazer parte do melhor grupo do Face Isso, Dudu Eu acho que é o Banzo, eu tenho certeza Então vamos, meus amigos Gente, começar aqui falando desse fenômeno, né Douglas? Esse fenômeno que é fenômeno... Fenômeno chamado FaceBruik Ah, o Facebook Onde a partir desse momento se encontram todos os doutores em assuntos Que eles não deveriam estar falando, mas eles estão A casa do textão e da fanfic É, da fanfic Aliás, é legal falar nisso, né cara? Porque sempre teve textão Mas recentemente, de anos aqui pra cá Vem se popularizando muito Vem se popularizando muito a fanfic Ah, eu tenho uma sobrinha de 4 anos Que chorou no dia do impeachment Ah, sim Ah, vai cagar, minha filha Viu a família toda celebrando E olhou pra eles e disse Mãe, por que eles estão comemorando um golpe? Senta paciência, cara Enfim, o Facebook possibilita Esse comportamento dos seres humanos Que sempre... Que na verdade não vamos culpar o Facebook Porque ele sempre esteve aí, né? É, eu só queria dar uma dica aí pro pessoal Que, né, tá atrás de informação E quer buscar um especialista de verdade É Nando... É... Mentira, tô brincando Mas o Doug falou dele É até oportuno esse tema agora Porque eu acabei de postar um comentário Peraí, peraí, peraí Deixa eu interromper você, Torinho Porque o Torinho está mais polêmico do que nunca no Facebook É, Torinho É verdade Mas assim, o que é que eu tô fazendo, cara? Todo dia ele posta uma coisinha politicamente correta Uma coisinha em prol de uma causa mais nobre e polêmica Tá se envolvendo em assuntos polêmicos do Torinho Torinho antes que ria de peido Esse Torinho tá escondido Esse Torinho morreu Então você deixou de me seguir há uns três meses atrás Porque depois daquele... Depois do golpe Eu nunca mais postei nada polêmico Hoje que, tipo, alguém me passou um vídeo de... Ah, assiste aí, essa pessoa é uma booktuber Que é aquelas pessoas que... Torinho arranjando problema com youtuber Vamos ouvir Não, é booktuber É aquela pessoa que comenta os livros que ela leu É youtuber que fala de livro, tá? Não vamos inventar nomes novos, não Aí ela chegou, começou a tirar lá os livros, né? Ah, eu li esse livro aqui da Paula Pimenta Aí, ah, gostei, adorei, não sei o quê Você imaginou o que eu sentiria pelo caso do... É, dor de... não sei o que lá Aí eu, tá Aí depois falou de Convergente Aí depois falou de um livro lá da J.K. Rowling Que não é Harry Potter E falou de, sei lá, de outro lado Once Upon a Time Aquela série lá da Warner, sei lá Aí ela tirou o diário de Anne Frank Não sei se vocês ouviram falar Que é o... Fala sobre a menina que ficou... De o dia De o dia que ficou presa Num quarto com a família toda durante anos Se escondendo dos nazistas, né? Em plena Segunda Guerra, né? Sim Aí a menina chega, pega a tira, ó Gente, esse aqui eu não... Eu sei que as pessoas vão me xingar Mas, ó, eu não gostei Porque ela é muito chata e reclama demais Minha filha... Minha filha, você... Torinho Ela tem direito de não gostar do livro Não, ela tem direito de não gostar do livro Mas essa justificativa... Ela tem direito também Tem direito também Estou com a BookTuber Ó, eu estou com a BookTuber Por um simples motivo O Victor falou isso um tempo atrás Todo mundo tem o direito de ser babaca Exato Nem todo mundo exerce Nem todo mundo exerce É, beleza É, mas todos os direitos Você tá... Você tá na... Num quarto escuro com sua família Num dos maiores genocídios da história da humanidade Mas, ok, ela reclama pra caralho Porra, velho Vira homem, Anne Frank Não, eu tô brincando, gente Ó Gente, deixa eu... Dona Francis Deixa eu falar só porque eu tô dizendo que o Torinho tá polêmico Olha, esse programa já virou lavação de roupa suja, né? Nem começou Eu só falo mal do Batman vs Superman Não, não, não Você chegou a dizer que Flash é melhor que Demolidor, Torinho Torinho Quê? Torinho Como é que você não fala que isso não é pra causar polêmica, Torinho? Eu estou quieto, Torinho Eu estou quieto Pera aí, pera aí Vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no grupo do Telegram Tanto com os ouvintes do Pauta Livre como com vocês também Só abordagens diferentes são Eu gosto do Demolidor pra caralho O Demolidor é o meu herói preferido da Marvel Junto com o Tor, cara Sabe? Mas a série do Flash Ela me agrada mais do que a série do Demolidor E você fez textão por quê? Pra explicar por que o Lanterna Verde não tá no trailer da Liga da Justiça, Torinho É, realmente foi um texto muito grande Cara, porque estavam me marcando toda hora Se o texto tem que ler clicando mais Mais Eu já não leio Não leio Mas se inscrever eu me empolgo Um dia eu vou fazer um livro Ah Vai vender tudo quanto tá com o time Já precisa pra eu não ir na livraria Se vender mais de 19 edições Que foi o que a cafeína vendeu Eu já vou ficar feliz Já vai ser um livro de sucesso Sabe qual é uma boa dica Pra quando o pessoal começar a te marcar em coisa no Facebook, Torinho? Bloquear? Não, não, não Ó, estão te marcando em foto de manteiga de touro Aí você vai lá e coloca no Facebook Galera, vocês podem me marcar em foto de manteiga de touro, por favor? Aí não marcam mais Não, aí todo mundo vai marcar e depois você coloca Gente, já tá bom Já me mandaram o suficiente Agora o que eu... Ô, Toro O que você achou de Ezra Miller sendo Flash no cinema? Gostei Torinho, vamos aproveitar aqui que nós estamos nesse assunto, Torinho Eu gostei Ele é bom ator Ele é bom ator Ele é bom ator Tá, vamos falar aqui dos caras que são especialistas de cinema Porque agora tá lotado, hein Nossa, tem que ser especialista Com a Comic Con aí ainda, geral falando Não, porque... Ai, o Zack Snyder Ai Apara os seus cu, cara Eu já gosto quando eu falo Ai, eu acho que esse plot twist, o time dele está totalmente errado Cara, eu já reajo a isso com narcolepsia, sabe? Eu reajo a isso com narcolepsia Douglas, se a pessoa vem elogiar um filme pra mim E fala as palavras roteiro ou fotografia Já... Não leva em consideração Sou desses, hein, Victor? Realmente... Não, eu reajo com narcolepsia, eu durmo Você pode vir e falar assim Gente, a história tá muito legal O elenco tá muito bom Gosto muito do elenco e tal Mas sempre falar Ai, gente, a fotografia dessa diretora É uma linguagem É uma metalinguagem Ah, pau no seu cu, tá? E, ó, além de... Peraí, pra começo de conversa Não existe você dizer que entende de cinema E gosta do Zack Snyder Pronto, acabou Ai... O Zack Snyder é bom pra caralho, inclusive Vamos continuar aqui falando, Toninho? Eu não falei que entende de cinema Eu só gosto do Zack Snyder, porra É, tá bom Eu não vou cair nessas pescarias, não Mano, eu tô falando que eu gosto dele, porra Eu gosto de 300 Eu gosto de Spotify Eu não posso gostar O ótimo é uma bosta, vai Ah, uma bosta é você O ótimo é bom, Torinho O ótimo é bom, pô Não, não é, não É um filme legal, pô Não é, cara Ele não entendeu a HQ, acabou Vai lá O especialista de quadril Explica pro Zack Snyder Não, não, não Tem uns especialistas em obra original também O cara acaba a ler o livro uma vez Aí não gostou Ele entende que... Mas no livro, Doug No livro é muito melhor Doug, e tem mais um tipo de especialista Que nós estamos nesse especialista de obra original Que é o cara que é especialista Em descobrir o porquê que você não gostou das coisas Ah, caralho Por exemplo, você vira e fala assim, ó Eu não gosto do filme Ele fala assim, ah, porque você não entendeu Ai, cara Aí você fala, puta, eu não gostei desse desenho É porque você não gostou direito Ela é especialista em provar que o que você gosta é uma bosta Porque você fala assim, ah, eu gosto do filme do Adam Sandler Ah, você é burro Cara, eu quero rir do humor peido Me deixa rir do humor peido É o humor do Adam Sandler Eu sei que ele é ruim Eu quero rir do humor peido Na vida, Eduardo, só tem uma regra Se você se divertiu, então é bom Exato É bom, cara Por que eu não gostei? Por que eu não achei engraçado? Porque eu achei sem graça e ponto É, mas eu concordo Eu concordo Eu concordo com isso aí Eu concordo com isso aí do Vitor mesmo Pô, aquele filme do Adam Sandler Que ele faz uma gêmea, né Faz o irmão gêmeo, quer dizer, né Cada um tem gêmeo que merece Esse Cara, o filme é ruim Sabe? Se eu visse sozinho no cinema Eu fui em casa assim Puta que pariu Eu gastei dinheiro pra ver essa bosta Só que eu fui com um amigo meu Que ele ri até de, sei lá Ele ri de um pedo de passarinho Sei lá Mas eu também riria de um pedo de um passarinho Mas beleza Mas ele ri de qualquer merda E ele ria que se acabava Que balançava a cadeira, velho Consequentemente, você acaba rindo também, velho E você se diverte É igual aquele vídeo É igual aquele vídeo Que tá a turma do Pauta Livre Tem um fantoche no carro Que a galera ri do Rodrigo Ah, é verdade A gente sabe disso Ouvinte do Pela da Neto Não, não vou falar aqui Por motivos de contrato com a Viacom e etc Mas o O que a gente não pode deixar de dizer É que é isso que acontece O riso é contagioso Ah, sim Você ri O amigo rir Puxa a horda, né Todo mundo ri Aí o Rodrigo ri E a galera ri do Rodrigo Porque ele ri igual uma chaleira Quando o Rodrigo riu a primeira vez assim, velho Eu pensei que ele tava brincando Ele tava sacaneando Mas ele ri assim mesmo Eu tenho um amigo, cara Que é essa porra aí De querer provar alguma bosta E outro dia, Vitinho Eu assisti o filme lá do Porta dos Fundos Fui no cinema Eu, Rafa Doug Bezerra Ri pra caralho, velho É, e é bom, velho Falando que é igual Diz que é o Cinderela Baiana Dessa geração Caralho, é o Cinderela Baiana Cara, esse seria um elogio Ó, pitoresco, hein E eu vou te falar Que tem referência A Cinderela Baiana E por isso que eu gostei Mais ainda do filme, cara Quando eu vi a referência A Cinderela Baiana Eu quase morri, velho Mas eu assisti o filme Aí fui no YouTube Né? Ver o que o pessoal Do YouTube fala, né? Pra ver, né? Não pra mudar a minha opinião Queria ver o que acharam, né? Aí muita gente falando merda e tal Aí eu fui lá num videozinho E coloquei assim, né? Pô, eu gostei de tal coisa e tal Achei que é bobo mesmo E dei risada Cara, eu tô até hoje recebendo Comentário-resposta, velho Você tem que... Nego falando Aposto Eu aposto que você gosta de dançar Eu aposto que você tá em cima Da Lei Rumi Isso O próprio Doug, uma vez Lá no Filmou O aplicativo Filmou Que você comenta os filmes Ele falou que Central do Brasil Ele é uma bosta Né? Uma coisa dessas assim, né? Sim, sim Todo geral chegou o Doug Por causa disso, velho E o Quatrilho Todo mundo fala que é bom É uma bosta Nossa, o Quatrilho Eu gosto de Central do Brasil Melhor que Quatrilho Ô Dudu Só a minha bosta Escorrendo pelo ralo Só aquela bosta Que você não consegue segurar Ela começa a correr pelo canto É Só quando você pida Com muita força Só quando você pida Com muita força Você vai dar aquela coçada No cu E vem com o dedo cheio de bosta E vem com o dedo marrom Central do Brasil Eu não... Eu não entendi Gente, ó Tem outro assunto aqui Já que nós estamos Nesse mesmo Nessa mesma vibe Que nós estamos falando Na verdade Dos especialistas De obras de arte No fim das contas É tudo Essa galera que se acha Especialista tanto no cinema Na música, por exemplo O cara que não deixa eu gostar De sambor O cara que não deixa eu gostar De teatro mágico Ah, não O teatro mágico é muito... Eu gosto de teatro mágico Olha só Olha só Aí, Douglas Olha só O Vitor não gosta de teatro mágico Não, não, não Não é questão de não gostar, Eduardo Isso aí tem que ser... O Vitor abomina o teatro mágico Não é abominação Deixa os caras quietos Eu quero que os caras sejam felizes No canto deles quietos Sem lançar nada Tá tipo o Bolsonaro Falando que quer que os gays Sejam felicíssimos Se eu tivesse um filho De teatro mágico Eu batia pra ele aprender também O pai não quer ter um filho Que gosta de teatro mágico Não, ninguém quer Tem ninguém que gosta de teatro mágico Eu sou fã de teatro mágico Marina já falou Que ela não quer Que a filha dela Faça cosplay Mas eu aposto Que nenhum pai quer Nenhum pai Vê o bebê na barriga Passar a mão E fala assim Ah, esse vai se fantasear de Naruto Eu quero que ele Fiquem isso de senha De pega Ah, mas tem Eu quero vestir Minha filha de Sei lá Do Star Wars Ia ser bonitinho Mas isso não é cosplay Isso é fantasia É bonitinho quando é criança Agora é macho Pai de 30 anos Vestido de Rey É cosplay se ele trouxer uma espada E ficar aqui no metrô Da Liberdade Aqui ó Aí é cosplay 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 E olha Eu faço Eu ando muito de fantasia Eduardo Mas não de cosplay Fantasia é uma coisa Exato Fantasia é E quando você quer gravar o vídeo O desafio do Travecão A gente vai estar fantasiado Eu vou levar Trajado com as minhas roupas comuns Vou levar o meu filho Na anime frente Fantasia é tudo De que, Douglas? Salsicha Eu acho que eu vou ir Um hotdogzinho Salsicha Eu vou levar de pombo Com certeza vai ser pombo Ainda mais criancinha Que anda Fica engraçado Vai parecer um pombo gigante Amarra a perna do neném Deixa ele pulando Vai ficar engraçado Nossa, vamos fazer isso Pera não, não, velho Podcast é uma raça Que acha que manja De alguma coisa, né, velho Ah, mas Cara, é a pior raça, né, Torinho A gente acha que manja De futebol O povo lá Tá aqui do Ceará Acha que manja De cinema O Ceará Manja de ser cabeçudo, Torinho Também Eu posso falar Porque eu tô aqui Mas Tem gente que acha Que manja de música Eu E me incluo nessa história, né E eles Se auto Intitulam Crítico de cinema Crítico de futebol Crítico de não sei o que Mas quando é confrontado Fala Não, eu só sou um fã Eu só sou um entusiasta A gente sempre deixou claro Aqui no Pelada na NET Que o único jornalista É o Sr. Rafael Clerista O resto O resto é uma voz O pior, aliás O pior de todos Os críticos de música São os rockeiros Porque eles não admitem Que as outras pessoas Possam gostar De outros ritmos musicais Isso é verdade O rock Ele é a Nutella da música É Eu vou concordar Nossa, que dor Hoje você gosta De ser tudo isso Se você não gosta Eu vou concordar contigo Eu vou concordar contigo Hoje, Dudu Mas tipo O Torinho de 10 anos atrás Não concordaria Eu admito que realmente Tem esse ranço Sabe O roqueiro O metaleiro Tem essas coisas assim Eu ficava puto De ir pro churrascão A galera tá ouvindo O chiclete com banana E eu querendo botar Sepultura, sabe Hoje Que legal, hein, Torinho Hoje Hoje Eu tô jogando Imagina o Torinho Jogando aquele pebolinho De carne ali Nos espetos Ali na churrasqueira Olha Combina Hoje Hoje Você tem uma mente Mais aberta Mais madura, né Você chega assim Cara, eu não vou chegar A galera não gosta Eu sei que a galera Não gosta de meus Meus filhos de música Deixa a galera ouvir E eu também não me incomodo Se eu tiver bebo Eu acabo dançando Na boquinha da garrafa E as porra, velho Eu quero beber Eu preciso beber Pra fazer isso aí Põe molejo E pronto, entendeu Molejo Sucesso universal Porra, outro dia Eu botei no Spotify, velho Botei no Spotify Edson Gomes Botei molejo Outro dia também, velho E é Teatro mágico, Torinho Nossa, caramba Teatro mágico Não rola, não Teatro mágico Eu só tinha até A primeira menstruação minha Depois eu parei Só vou perguntar aqui Pra Marina 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 A gente gosta de teatro mágico A gente A gente Odeia Odeia, pronto Que fala que A gente tem Teatro mágico O Torinho é tão palmandado Que ele pergunta Se a gente gosta Entendeu Eu fiz de propósito Em prol da piada Eu gostei, Torinho Primeira vez Você me fez rir aqui Em dois anos Em três anos Pela da Né Saca qual é o nome disso Né, ô Vitor Síndrome de Eduardo Não, é Manicaca Manicaca Por que síndrome de Eduardo, irmão? É a primeira vez Torinho me fez rir aqui Ah, então tá bom Porque a cara Pro servir é a Duarte Você também é manicaca? Eu sou manicaca total Eu também sou Nossa Isso, eu ia falar assim Eu vou cagar em você O rapaz E o privilégio Eduardo, eu vou te falar Vou te falar um negócio Tem também um outro tipo De especialista Que é o especialista Em relacionamentos Ah, eu ia falar isso É um cara que Só que não é especialista Em relacionamento Ele é especialista Do dos outros O dele é uma bosta Ah, verdade Cara, vamos estender isso Pro crítico de vida Dos outros Esse cara É um especialista Né, cara O Rubens O Rubens É o filho das amizades É o seu amigo Que tá desempregado Todo cagado Divorciado Mas é assim Que conquista o emprego Aí ele chega Do seu lado E fala assim Meu irmão Sabe o que você tem que fazer? Aí você ouve pra saber O que não fazer Porque esse cara tá com a vida Tudo cagada Você fala Transar Transar É, vai transar Tem esse também Né, Toninho Que é o especialista Que acha que tudo Se resolve com rola Ah, vai levar rola É o cara que fala Pra mulher que é gay Que tudo se resolve Com uma pimba também É, é o cara que fala Pra amiga dele Que tá com problema Que tá deprimida Que tá cansada Que... Ai, por que você não vai dar? Resolve Isso é a falta de louça Pra lavar Crítico de vida alheia, pô Sabe o que eu gosto, Vitor? É que eu critico E eu faço isso também Eu também Eu sou um crítico de vida alheia Inclusive eu tenho carteirinha Todo mundo é Pra que ele chegar pro seu amigo lá E falar Não, velho Você tá fazendo tudo errado Não é assim não, velho Que lida com o chefe no trabalho Mas você não tá lá O Rafael Ele não está presente infelizmente Mas ele é esse crítico Que fala Você precisa transar Mas você precisa mesmo A gente queria até comentar isso Com você Mas olha Rafael Já tem quantos meses de casar, Dudu? Três Três Transando cada vez menos Só queria dizer uma coisa Pra você, Dudu A frequência vai diminuindo Só queria dizer uma coisa pra você Com dois meses já engravidei Eu com três não Então eu tô ganhando Tá atrasado, viu Tá atrasado Tá precisando transar, viu É verdade Gente, deixa eu falar aqui Com tudo que vem acontecendo No nosso querido país Veio, na verdade, né Tornou-se público Abacuba Tornou-se público Que todo ser humano É um especialista em política Em potencial, né Nossa E se você só tem dois lados Pra escolher É, você tem dois times Não, e se você E se você não for o outro É, exatamente Você odeia um rival E quando você É o que chamam de isentão Ah, não É o cara que tenta pensar um pouco Antes de falar merda E a galera já chama de isentão, né Olha, eu fico puto Eu fico puto com isso, cara Você será chamado de isentão Por uma galera Tem que decidir Mas a outra galera Vai te julgar Pelos seus atos Então, se você Toma uma atitude hoje Hoje você é petralha Amanhã você é coxinha Aí você é petralha de novo Amanhã E fica assim Você não pode Não gostar do PT Que você já é automaticamente Bolsomito Isso E você não pode, né Você não pode detestar o Bolsonaro Que você já é automaticamente Petralha Exato A pessoa escreve Esquerdopata É Eu durmo Narcolepsia Na mesma hora Eu gosto da narcolepsia do Torinho A pessoa escreve Esquerdopata Ou então Bolsomito Ou o que seja Alguma coisa Alguma coisa que seria Para ofender o outro lado Tá entendendo? Cara, eu queria ter Eu queria ter isso, Torinho Todo dia abrir a página Do Coisa Zica lá E Dormir Ah, que sono Não, mas eu finjo Narcolepsia Eu finjo Eu finjo esses problemas Eu finjo polêmica Agora com narcolepsia A pessoa começa Ah, não sei o que Ousado Ousado, hein, Carlos É A gente tenta, né Realmente, esse advento aí Dos especialistas políticos É muito engraçado Porque assim Eu vou confessar aqui, né, gente Pode soar, né Pode soar, talvez Um absurdo Para muita gente Porque eu sei que eu estou no meio De muita gente politizada, né Que estudou muito Que leu muito a respeito Olha lá o que você vai falar Que estou Mas eu nunca li nenhum livro Sobre política, Douglas Você acredita? Como assim? O quê? Não, tá ali Tem livro de história que você leu? Não me lembro Se li No colégio No colégio, olha Colégio nem ia, viu, Torinho Ah, que colégio Porque assim Eu sei que eu estou convivendo No meio de tanta gente Que já leu o Capital, né Todo mundo no Facebook já leu Eu aposto Maquiável Maquiável Bula de remédio Conta como livro Não, estou falando de livro de política Douglas Eu quero falar com o testor Se ele está aí Fala aí, Toro Bom Beleza, meu filho A gente está falando aqui De quem manja Quem não manja das coisas De manjar de política Outro dia a gente estava conversando, né Quero que você me detalhe aqui Para os nossos ouvintes A lei da mais-valia Ah, Torinho É muito simples, né, Toro A lei da mais-valia É o seguinte Tem uma relação aqui Que é a relação do empregado Com o empregador É só vocês sabem qual é, né Sim A lei da mais-valia É quando o empregador Ele vira pro empregado E fala Você não vale nada Mas valia Meu Deus do céu, cara Que também tem a ver Com aquele porco, né Qual é o porco? Que responde, né Já valia Ah, exatamente Fiz mais uma piada Em sequência Gente, eu acho que eu vou buscar Minha esposa na igreja Não Não tô podendo com isso Olha, Torinho Mas na verdade Mais-valia É muito simples, né Tava pesquisando, né Não, jamais Porque no liberalismo O aumento do valor De um bem Ou de uma renda Vírgula Após a sua avaliação Ou aquisição Vírgula Em virtude de fatores Econômicos Que independem De qualquer transformação Intrínseca Desse bem Ou dessa renda A gente é a mais-valia Ah, tá Agora Tá lendo Não Você falou melhor Do que naquele dia Então que se Se você procurar no Google Nem vai ser essa frase Que vai estar escrita E o que vocês acham De especialistas Que tem Um blog Um site De zoeirinha De futebol Opa Mas não aguenta Uma zoeirinha Aproveitou que ele saiu Né, Douglas? Comigo é assim Eu falo pelas costas Ah, Eduardo, né Especialista De internet Especialista De blogs Que não aguenta Um comentário Zoando ele Douglas, tem outro tipo De especialista Aqui que olha Esse especialista É bom, hein Mas já falou de tudo Tudo, tudo Não, calma Falta algumas coisas ainda Que a gente vai tão fundo Do jornalismo, Douglas Que a gente descobre novos Sim É o especialista Em ajustes Domésticos Ah, esse daí É fácil O nome dele é tio É o marido de aluguel Seu amigo Que é o marido de aluguel Caralho, velho Esse aí Tá pra nascer, hein Que é o cara Que vai na sua casa E começa a dar palpite Tipo Pô, essa parede aí Sabe o que você faz? Puro quadro Ou então Não, sabe o que é pior? É a pessoa que é especialista Só que ela Ela não dá solução Ela só dá gambiarra Que você chega lá Ah, não sei o que Pode entrar aqui Tá, não sei o que Tô pensando em pôr uma prateleira Aqui, ó Vou comprar lá no Rapaz, não compra não Você foi de Seasa? Vai lá na rua de trás Você asa Nas tábuas Aí você conversa com esse mendigo aqui Eu vou tirar o telefone dele Ah, mas me diga que tem telefone Ih, não ignora Ele tem Aí vai lá Pega as tábuas Me chama Que eu tenho um Não põe nem emprego A gente tem lá uns Uma fita adesiva Uns macarrão parafuso Velho que eu tô guardando Que quanto mais velho Mais duro fica A gente coloca na parede E todo mundo aqui, né Que já trabalhou Então todo mundo menos o Douglas O quê? Tô brincando Você já trabalhou Já foi mecânico Agora só que você tá desenhando Foi camelô O Douglas foi camelô Camelô, é verdade, né Camelô E segura essa, viu Santos Mas tem sempre no seu trabalho Aquele cara que é especialista E você sabe que não manja Bostra de o que ele tá falando Puta, mas na minha área É o que mais tem Mas no meu trabalho Esse cara sou eu Aliás, onde eu estou trabalhando agora O pessoal tá cada vez mais descobrindo Que eu sou uma farsa Porque hoje chegaram assim pra mim E falou Eu tô fazendo um logo, né Uma logomarca lá e tal Aí tal A menina chegou assim pra mim E falou assim Olha, eu acho que você poderia Compor em base Dos triângulos do Da Vinci Aí eu Oi? Ela sabe os triângulos do Da Vinci? Não gosta lá? Não, não sei não Aí ela Não é possível Você não sabe Falei, não sei Aí ela bolsou Eu falei Ah, tá Isso aí Entendi E tal Porque, cara Eu faço muita coisa Na loucura Eu vou fazendo Até ficar bonito E tipo No meu bom senso ali Aí o nego vem com Não Porque já dizia Andrew Lula Douglas, mas esse é O típico cara Que é o Especialista na teoria De tudo, né, cara Que é o cara que Você nunca viu Um desenho do cara Mas o cara vira e fala Pô, mas o Da Vinci Ele dizia E aí ele faz a citação Do Da Vinci Porque ele guardou a citação Não sabe Ele dizia Porra, meu Mas tá lá Não é que a citação É isso Caso específico Que eu falei A pessoa que eu disse Que falou do negócio Da Vinci Ela manda mesmo E eu que não manjo Porque eu sou aquela coisa, né Vou ali E o nego fala Ah, você desenha Falo três palavrinhas Que eu sei que a pessoa não conhece Cara, é aquele negócio, né Tipo Tem uma colega da Marina Ela é amiga minha também, né Ela simplesmente Quando eu soube Que a gente tava grávida Ela quis impor A médica dela Quis falar Ah, eu pari em casa Com a Dola cantando E Sei lá O cachorro tava do lado E tal E foi muito lindo E tal Você devia fazer assim também Sabe Cara É tanta gente Querendo meter o pitaco Sabe, velho Tipo Você bota o berço E a pessoa Ó, você tem que descer mais esse berço Se você bota a foto Sabe É, tipo Eu postei as fotos das fraldas, né Do chá que teve agora A final de semana Depois eu apaguei a foto Que eu não tava aguentando Ah, isso aí não dá um mês Já teve outra pessoa Que falou assim Pô, você tá todo felizão Porque a galera deu fralda Pra gravar você Aí vem o filho da puta Falar Isso não dá um mês Mesmo que tenha falado brincando Sabe, velho Mas Eu fico imaginando o pessoal Mandando pro trinco Ei, ei, ei Mas tira essas fraldas do chão Eles tem que colocar um pano umedecido Aí Puta que pariu É foda E tipo A que eu mais ouço Aproveita pra dormir, viu Cara Eu sempre falo isso Meu corpo não é bateria não, velho Se eu dormir hoje Eu vou guardar O sono pra depois Sei lá Qual é o caso, velho Ah, não é assim que funciona o corpo, não? Não É Eu não sei Me ensina, então Porque eu não manjo dessas coisas Se eu dormir agora, sei lá, 24 horas Eu vou poder ficar 24 horas acordado Daqui a três semanas Quando minha filha nascer Puta que pariu, velho É 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 A gente optou pelo parto normal, né, velho Quando a gente fala Ah, Marina vai ter o parto normal A gente não Marina, né Porque você não vai sentir dor Não, mas fui eu que encorajei ela Sério mesmo É É É Eu sou ativista do parto normal Faz muito tempo E aí eu cheguei Aí o povo fala assim Ah, Marinho Tem um total de zero É ativista do parto normal Esse é o especialista do parto normal, velho É, pô Especialista em dar luz, né? Não, mas Claro que Claro que a decisão foi toda dela, né, velho Porra Mas tipo É Quando eu falava Ah, a gente vai fazer parto normal E tudo, não sei o que E aí Ah, Marina vai ter parto normal Eu cheguei e vai Corajosa Porra, velho Caralho Mas essa pergunta É uma pergunta sem resposta certa Porque se você fala Não, claro Eu também falo Corajosa, hein Matafaca Cada um tem Se você quer fazer o O parto de cesárea O parto normal É a opção de cada um O corpo é da mesma Da mulher Ela que decide Tá entendendo? Pode ser que Tomara que não Mas pode ser que lá na hora A Marina não aguente a dor Não, e é isso que eu ia dizer Às vezes não é nem uma decisão da mulher É uma decisão médica Pois é E ela chega Não, eu quero Eu não tô aguentando mais a dor Faz o cesárea Pode ser que aconteça Ela queria Já não é mais prematuro Já não é mais prematuro Mas ainda é cedo Deve dar muito mais trabalho Fazer um parto normal Tanto que a gente teve que desembolsar uma grana Pra deixar a disponibilidade da médica Tem essas coisas Mas é o que a gente Para Não é difícil não, cara Tem um vídeo aqui que eu vi Eu, a Patria e as Crianças Vou mandar aqui pra vocês Outra coisa Infelizmente o Dudu não tá aqui Teve que sair Graças a Deus Outra coisa também, velho Que a gente ouviu muito Infelizmente não sei pra aqui São os especialistas de casamento De preparativo e de festa de casamento Isso aí, né Também Tipo, ah, você tem que pegar esse fotógrafo aqui Ah, você tem que Porque esse é mais barato Ah, essa decoradora é isso aqui E tal, pá, pá, pá Cara, é chato, velho É chato A gente se estressou muito mais Com preparativo de casamento Do que com essa Preparativo da gravidez Vamos dizer assim, sabe Olha, eu como desenheiro Torinho O que mais me puteceu Em toda essa minha vida Até o momento Dog, dog, dog Vivi pra ver isso acontecer, hein Não acredito Você manja de desenhar, Doug Antes de mais nada Você manja de desenhar Tipo, pá, caralho Sou especialista, porra O que me putece Dog, dog, dog O que é que te putece Tem um time aí Você tá perdendo time, Torinho É bom, né, fazer isso, né Mas o seu não tá bom, Torinho É, tem um time, porra Não é assim, porra É porque eu tô mastigando, vai É, Torinho, peraí O que você tá fazendo É assim, tá vendo Eu fico desgraçado Na minha cabeça O que é que você fez Desgraçado na sua cabeça Esse povo aí Que, sabe Tem negro Que fala sem pensar as coisas, né E eu sou a favor Das pessoas Às vezes Parar a pensar um pouquinho Nem que seja Dois segundos, né, Doug Nem que seja Dois segundinhas, assim Por exemplo Eu fico puto Da pessoa Por exemplo O Vitinho é Ele é comediante A pessoa Ela não pensa Ela chega e fala Meu, você deve ser muito Engraçado Tipo, quantas vezes Um comediante Já ouviu isso na vida, cara E tem mais, né Ainda chegando Aquelas pessoas Que palpitam na vida Dos outros Tem sempre aquele cara Que vira pra você E fala Ah, rapaz, isso é engraçado De a pessoa Fazer esse startup Puta que pariu Isso aí também É outro nível Da parada, né, cara Eu falo isso Porque eu fico desgraçado Da cabeça O negro chegar pra mim E falar assim Nossa, você desenha Eu não desenho Nem uma casinha Caralho Se eu ganhasse um real Um realzinho só Um realzinho, velho Eu até dei centavo Toda vez que eu ouvi isso, cara Tava rico, velho A gente falou ainda Dos podcasters Que são especialistas Em vários assuntos e tal Mas a gente esqueceu De falar uma coisa Na comunidade de podcasters Que é realmente irritante Todo Vamos usar todo aqui Pra intensidade, né Todo podcaster É também um engenheiro de áudio, né Nossa Mas todo Os caras sabem Microfone Cabo Mesa de som Filha da... Eu não sei não Eu não sei não Eu só sento e gravo Ninguém sabe, Torinho Nego Repete o que os outros falam E foda-se É assim que a vida é Pior que eu nem repito A pessoa vem perguntar pra mim No inbox Gente, ó Eu só sento e gravo Quem edita o pau tá livre Quem edita o pelado É o Vitor e o Doug Pronto Mas aí... Cara, eu fui comprar O primeiro microfone, meu Que não era do LX3000 Aqui do fone Do headset Em 2016 Com quatro anos De pelada Fazendo rebostei Desde 2010 Fazendo programas de rádio Desde 2006 Dez anos depois Dez anos depois Eu fui vestindo Um microfone Não, eu só comprei O LX3000 Porque me falaram Que é bom Eu só comprei Essa merda Eu tava com aqueles microfones Lá de PC Até hoje Eu só comprei Essa merda Desse microfone Porque eu fui Paranacuara O Brulé tinha comprado Ele Que o meu irmão É músico mesmo Vai em estúdio Caralho Pegou a recomendação De um cara de estúdio Eu vi Gostei Achei bom E pronto Comprei Cara, eu não conheço Mais nada É igual Tipo, eu fiz faculdade De computação Aí ele vira pra mim E fala assim Ó, me ajuda Me ajuda Me ajuda Comprar um PC novo Fala assim Mano do céu Eu não tenho placa Decorada de cabeça Eu preciso ver Mano Essa placa é melhor Que a outra Fala, mano Pesquisa as duas placas Essa versus essa Vão te falar Melhor que eu E a resposta Que eu vou te dar É essa Eu vou pesquisar Isso no Google Placa 1 Versus Placa 2 E é foda também Que esse negócio De especialista de áudio Tem um cara Que tá com áudio Bosta Aí você chega e fala Cara Não é nem especialista Você dá um toque Você fala Ó, você podia fazer tal coisa Aí o cara Por achar que é um especialista Não Tá bom pra caralho Meu áudio Você que tá Precisa trocar Esses aparelhos E o cara Que é especialista Em videogame Eita Porra Aí Aí fodeu Né, cara Porque tem nego aí Tem canal Tem podcast Tem coluna Tem um caralho Que é a 4, cara Tem um cara aí Que é muito amigo de vocês Que eu sei que vocês gostam muito dele Que tem um podcast sobre games Né, e aqui em Fortaleza Tava lá na casa do PH Eu nunca tinha jogado É, não sei se era Xbox ou Playstation Não joguei nenhum dos dois Nunca tinha jogado na minha vida Meu último videogame Meu último videogame tinha sido Super Nintendo Vamos jogar Mortal Kombat Vamos jogar Mortal Kombat Eu ganhei O cara tem um podcast de videogame Sabe? Aí fala Não, mas eu não jogo Gente É o tourinho Né Com videogame É a mesma coisa Que você me der Uma nave espacial Pra eu pilotar O último jogo eletrônico Que o tourinho aprendeu Foi o caixa eletrônico Com a calculadora, cara E eu só sabia operar ela Porque ela falava Quando eu apertava Dois Cara, aliás Tem um último tipo de especialista Que eu queria falar Antes de fechar Que é o cara Que mais me irrita, cara É o especialista Em signos, cara Nossa senhora Mano, acho que não tem Um tipo de pessoa Mais desprezível aí Pela internet Pelo mundo lá fora Do que o cara Que é especialista em signos, cara Tem uma aluna Que é assim Ela chegou Tio, qual é o seu signo? É o dinossauro Não, e o tourinho Eu sei que o meu comentário Foi típico de peixes Mas peço que isso Vocês deixem de lado aqui Porque, cara É muito irritante, né, velho E quando o seu signo Não bate nada, né Nada Pior que o meu bate, sabia, velho? Aí a pessoa vira e fala Todos batem Porque é tudo genérico Ela vira e fala É o seu ascendente, então Que hora você nasceu? Eu tava saindo de uma chama Eu não ligo Eu não ligo da pessoa Perguntar meu signo Agora eu me irrito muito Eu me irrito muito Quando a pessoa fala Qual o seu signo? Aí eu respondo Sei lá Quase assim, né Leão Mas isso é muito leão, velho Isso aí, ó Sabia, velho Isso aí que você fez Nossa Isso aí que você fez agora É leão demais, velho Eduardo voltou a tempo Eduardo, o que você acha Do maluco dos signos O especialista em signos? Eu acho um bosta, cara Ah lá, que gostoso Ai, minha luz Plutão Meu sol em Vênus Ah Isso influencia Minha personalidade Hoje eu tô meio cuzão Porque meu sol tá em gêmeos Ai, gente, desculpa Tô um pouco nervoso Porque eu sou escorpião Você sabe Ah, você sabe Escorpião é disso Ah, eu sou virgem Inclusive na vida real É, porque se você for Se você for um virgem Você é pau no cu Escorpião pode ser pau no cu Que tá beleza É o signo dele Com o velho É, virgem não pode Porque virgem tem que ser Romântico É, porque virgem não pode Ter pau no cu Ei, ei, ei Eu sou virgem, velho Vocês tão me xingando aí Toninho, eu sou de Ares A única coisa que eu sei Do signo é por causa Dos cavaleiros zodíacos Eu nem isso Porque o meu Cavaleiro é o Afrodite Ah, meu Deus Vai ser muito otário Come lá florzinha Come lá florzinha Fala florzinha no cu Eita, eu gostava De cavaleiros zodíacos Nessa época aí Eu inclusive ainda gosto O Doug Eu tenho hominhos Variados Do cavaleiros zodíacos Que é o cavaleiro de virgem Aquele chum, né? É o chaca Chaca, o homem mais próximo De Deus, Toninho É o mais forte Inclusive O chum também é de virgem, Toninho O chum é o de roda É o que era eu Vocês sabem, né? Que eu sofri esse bullying Da minha família Eu era o leão Porque o Doug Quando a gente brincava De cavaleiros zodíacos De qualquer coisa Já falei isso aqui, né? Você sempre ficava com o chum É, não Porque na verdade Eu ficava com quem sobrava, né? Então o meu irmão O peido e o brulé Que é meu primo e meu irmão Escolhi o primeiro Aí tipo Meu primo foi lá Escolheu o Iki E o Ioga, né? Ah, ele escolheu dois É porque tinha cinco, né? Então tinha que ficar dois Eu ia ficar com um só Aí meu irmão pegou o seio O shiryu E eu fiquei com o chum, né? Ah, que legal, né? Nossa, era melhor ficar com Como é que é o nome? Tem que ter pegado o jabu de unicórnio É isso Era melhor o jabu de unicórnio Você já ia pegar o ishi de hidra Por que você não escolheu o Goku, cara? Eu falei muito velho O ourinho não manja É a mesma coisa que acontecia No Power Rangers Eu cheguei na frente Fui lá e escolhi o vermelho Ah, eu sempre fui o vermelho Porque era o mais velho Aí meu primo escolheu o verde E ele virou o líder Eu falei, porra, nem isso Não posso ser o Tommy Pelo menos você não ficou com a Kimberly Mas na minha época Não era Power Rangers, não Era Changeman E não tinha esse negócio de verde Nem branco Esquadrão Estelar Flashman Não, é Changeman Tem o Changeman também, pô Esquadrão Relâmpago O Changeman Tem o Esquadrão Estelar Flashman O Changeman A sereia Ela era rosa branca É Changemarmade, né? Changemarmade Eu gosto muito, viu, cara? Gente Gosta de nada Gente Sabe que chegamos ao fim, né? Gosto dessa sua amizade Você que é especialista Em hosteamento de podcast Tu sabe que chegou a hora de acabar Chegou a hora de acabar E Douglas Infelizmente passou tão rápido Passou rápido, né, pô? E hoje passou rápido mesmo Porque foi rápido Especialmente pra mim Mas antes de mais rápido Vai ter bolão? Vai ter que assistir a show Não, bolão não, Eduardo Carlos Eduardo Carlos Eduardo Cadu Nossa, tá rotando Você não é uma velha porta Ô Cadu Ô Duda Eu sou a filha da Duda Eu sei Conheci sua mãe Me assou lindo Quem não acha Chegamos aqui, meu querido amigo ouvinte Para aquele momento maravilhoso Que horas são agora, ouvinte? Fala comigo Fala comigo agora, ó É hora das cartinhas As cartinhas bonitinhas da batatinha Estou aqui sozinho, é verdade Para ler essas cartinhas Porque estou, enfim, de férias Gravando 10 horas da manhã Aqui essas cartinhas bonitinhas Estou bem resfriado Minha voz está uma merda Meu nariz está entupido Está tudo cocô Mas, enfim, antes de mais nada Mandar a vocês um abraço Para todo mundo que está ouvindo E pedir para vocês seguirem a gente Nas nossas redes sociais A página do Facebook Que é facebook.com Barra podcast peladanet Temos também o Twitter Que é arroba peladanet Sem o nar, peladanet E tem também o grupo do Facebook Que é o grupinho Onde a gente conversa com os ouvintes Está sempre lá, todos os dias Que é facebook.com Barra groups Barra peladanet Todos os links estão aí no post Para vocês seguirem sem medo Manda um abração também Para o pessoal da agência Proto Que também é um dos braços comerciais Do peladanet Ajuda a gente a encontrar anunciantes E tudo mais Conheçam a agência Proto Gente, se você tem interesse De anunciar em algum podcast Não no Pelada Mas, enfim Tem vários outros podcasts Que estão no catálogo da agência Então procurem a agência Proto Que os caras são muito gente boa Um abraço para vocês Começar a lei das cartinhas aqui Manda um abraço para o Anderson Nicolau Que acha que o Gervásio Independentemente do Bolão Deveria pagar uma prenda Sempre só por dizer quem é É verdade, né Anderson O Luiz merece uma merda dessas Inclusive o programa passado com o Luiz Gente, muito legal Quem sabe ele aparece de novo em 2018 Um abração para o Alexandre Luiz Fernandes Que mandou sua primeira cartinha Agradeceu pelo nosso trabalho E disse que vai virar padrinho No mês que vem Ele ainda diz um PS aqui Ele fala que a banda Doctor Sim Que toca a música de abertura Do Pelada Ranete E encerrou as atividades Do início desse ano Ou seja, né? O Peladinho Encerrando mais uma carreira Com sucesso Olha aí É verdade Depois de Wallace Depois de ferrarmos Com a vida do Vitor Coelho Lá com o Pokémon GO Uma semana depois do lançamento Tem aí a Doctor Sim Que acabou Pô, gente, é uma pena E ter acabado uma banda Tão legal Para o Rock Nacional É uma pena mesmo Mas não culpem a gente A gente só está aqui Trabalhando, pô Um abração para o Michael Ribeiro Que mandou um e-mail Com reclamação Que eu entendi Ele fala que sente muita falta Da gente discutir O futebol de outros estados Aí ele justifica Dizendo que isso agrega Muito ao programa Porque ele sabe Que requer um grande esforço Mas que é muito importante Para os ouvintes Aí ele falou Que a gente fala muito Do Vasco e do Botafogo Mas que não fala Do Cruzeiro e do Atlético Por exemplo Que estão bem melhor na mídia Do que o Vasco e o Botafogo Dos últimos anos E é verdade A única coisa, cara É que como eu disse A gente fala dos times Que estão na nossa rotina Eu sou o Vascaíno Eu acompanho o futebol carioca De certa forma Então é normal A gente falar do Vasco e o Botafogo Tanto que do Atlético Mineiro A gente está sempre falando aí, cara Que é o time que está bem Nos últimos anos O Cruzeiro Nos anos que foi campeão brasileiro A gente falou bastante também E esse ano o Cruzeiro está mal A gente tem falado menos Mas é difícil O Michael Eu entendo sua reclamação E vou tentar me atentar a isso Para fazer a pauta Dos próximos programas, tá bom? E eu concordo também Que a gente tem que tentar Falar mais de outros times Quando o Toninho gravava bastante A gente conseguia falar mais Do futebol nordestino Falar disso Mas é Sem a gente acompanhar Fica realmente complicado E a gente não quer falar De qualquer jeito Se for falar por falar A gente melhor não falar, né? Um abraço também para o Jean Henrique Que não manda cartinhas faz tempo Mas mandou agora Para corrigir o comentrocha Do Diego Alves Que disse que em 2014 O São Paulo foi salvo Pelo Muricy De um possível rebaixamento Mas em 2014 O São Paulo foi vice-líder Por muito tempo e tal Mas isso aconteceu Esse quase rebaixamento De São Paulo Aconteceu em 2013 E salvou São Paulo É verdade, Jean Desculpa Errata Mas você corrigiu Ainda bem Ele ainda pergunta Sobre a camisa do Pelada Nanete Se ainda está a ver Então a camisa do Futeirinhas Que tem o patrocínio do Pelada Nanete É a camisa dos dois, na verdade Aquela roxa Que todo mundo já viu Que tinha amarelo também Não está mais sendo feita Mas a gente pode fazer um novo lote Depende do interesse de vocês Vamos fazer o seguinte, gente Se você tem interesse Na camisa do Pelada Nanete Manda e-mail para a gente Aqui no Pelada Nanete No podcast Arroba Pelada Nanete .com.br Que a gente vê o número De pessoas que tem E se a gente conseguir juntar Uma galera muito grande A gente faz um lote novo, beleza? Sem compromisso aqui É isso aí, gente Para você também que é ouvinte Que quer mandar sua cartinha Mande para podcast Arroba Pelada Nanete .com.br Não só sobre a camisa Mas sobre qualquer assunto Que a gente lê aqui no programa Quero antes de mais nada Dizer da The Magic Box A loja de canecas personalizadas Que é responsável Pela caneca do Pelada Nanete Que está aí no post Entre em www.themagicbox.com.br Ou vá direto no post Tem uma fotinha Da canequinha do Pelada Nanete Você clica e vai direto Para comprar a caneca do Pelada Gente, eu não falo da caneca Para a gente ganhar dinheiro A caneca na verdade É para você ter Um suveniro do Pelada Nanete Uma lembrança E é uma caneca muito caprichada Tem a arte do Heather Do Doug Então, pô gente Compra aí a canequinha Se é do seu interesse Se você é fã Se você gosta Cara, é um produto muito legal Para você lembrar da gente E eu recomendo Porque eu tenho duas aqui em casa E estou distribuindo Para minha mãe Para minha sogra Para todo mundo Então, gente Compre que a caneca é foda Obrigada de palhares E por palhares Pelo bom trabalho Que vocês fazem Que é realmente muito bom Agora, gente Falar do nosso querido Padrim Que é o sistema De financiamento coletivo Onde estamos cadastrados Você pode entrar em www.padrim.com.br Barra pelada na net Ou ir direto pelo post Que tem uma fotinho Também do cachorrinho Do Pelada Te convidando A se tornar também Um padrinho Olha aí que legal Para você que não sabe O que é o Padrim Gente, é um lugar Onde você tem metas E recompensas Metas coletivas Recompensas individuais E você contribui financeiramente A partir de um real Com o Pelada na net E pode atingir Por exemplo O textos tirinha show Os vídeos extras O gameplay Que saiu essa semana O gameplay da ofensa Inclusive É graças ao Padrim Então, gente Muito obrigado A todos vocês Que já são Padrim Se você não é ainda Fica aqui o convite Entre em www.padrim.com.br Barra pelada na net E conheça Veja as recompensas individuais Que a gente oferece E veja as metas coletivas E nos ajude A bater todas as metas É isso aí, gente Muito obrigado a você Que já contribui E vamos então Passar aqui para ler Alguns comentrouxas Infelizmente estou sozinho Nesse momento Mas vou ler Alguns comentrouxas Porque a gente conseguiu Bater 100 comentários No programa passado No programa 227 Que teve Luiz e Pepe Vou começar aqui Lendo o comentrouxas Do Alípio Alzheimer Show Que ele manda Gostaria de dizer Que adorei o programinha Desta semana Meus amiguinhos Gervás E eu amo você Só não te amo ainda mais Porque odeio os bracinhos Pequenos do Dudu Valeu Alípio Pelo seu comentrouxas Muito bom Um abração também Para o Tony Marques Que ele manda assim Vocês são muito foda Estou seriamente pensando Em contribuir no Padrim Pois o Peladinha É o único podcast Que me faz rir de verdade Olha aí Faça isso, Tony Vou continuar lendo aqui Por favor Mais participações de Gervásio Rei das imitações Desculpa, Vidani Pô, desculpa por quê, cara? Eu não sou imitador não, velho Eu não sou o Sauli, porra Ficou muito boa Essa dinâmica de comentários Não sense com o Eduardo Sou do Tim Gervásio Olha, Tony Marques Você, acho que é um dos Muitos membros do Tim Gervásio Que eu acho um absurdo Isso, porque todo mundo Gosta muito do Luiz E ele nem grava Que porra é essa, né? Mas tudo bem Um abração para você, Tony Lera aqui o comentrouxas Do Danilo Bolzã Ele fala Eita, lambidinha da lagartixa Nunca ri tanto Eu e meu colega de trabalho Ouvimos juntos o Peladinha No final do dia Ainda levei bronca dos supervisores Porque eu estava ouvindo O Ari Toledo Sabe de nada, inocente Olha, você fingiu Que estava ouvindo o Ari Toledo Você comparou o Pelado Com o Ari Toledo Muito obrigado Ótimo programa, como sempre Obrigado, Danilo Bolzã Lera aqui também O comentrouxas da Clarice Sena Que manda as coisas mais gostosas Que eu faço durante a semana São ouvir o Peladinha E comer melão Muito gostoso Ô, Clarice Muito obrigado Ser comparado com melão Realmente é muito bom O Luiz Garavello fala Ninguém mencionou aqui A Zica do Peladranete Entrevistaram o Vitor Coelho E o cara sofre ameaças Por conta de Pokémon GO Bom, Luiz Garavello É verdade A gente esqueceu de comentar Isso aqui Eu falei agora há pouco Citando rapidinho Mas a gente falou Com o Vitor Coelho No intervalinho do programa 226 E aí na quinta-feira passada Ele deu um furo Sobre Pokémon GO Na verdade ele falou Que na segunda passada Acho que o Pokémon GO Ia ser lançado na quinta-feira E não foi E aí ele começou a sofrer Ameaça de morte Começou a sofrer várias coisas Gente, é a Zica do Peladranete Fazendo mais uma vítima Desculpa, Vitor Enfim, a gente te avisou A gente falou Antes de gravar Durante o programa Bom, muito obrigado A todos vocês Que contribuíram Para que esse comentou Chegasse a 100 comentários Mandaram um abração Aqui para o pessoal Do grupo do Telegram Live PNN Que acompanha jogos ao vivo E ajuda sempre a chegar No centésimo comentou Muito obrigado Gente, vamos chegando ao fim Do programa de hoje Lemos os comentrosos E tudo mais Num negócio que já foi gravado Já, então Nada disso Não sei se lemos os comentrosos Ou não Porque vou gravar Só na quinta Então Eu acho bem difícil Porque é 29 comentários Eu acho difícil Então vamos chegando ao fim Do programa de hoje Eduardo Decidam a hashtag Do programa de hoje aí Eu, cara Eu nem estava aqui Decidam Hashtag manjarrola Hashtag manjarrola, então Manjarrola é bom Gostei Inclusive eu gosto de manjar Gosto também De manjar E de manjarrola, inclusive Porque manjar também é bom Manjar de coco rola É bom, hein Com caldo de ameixa Caldo de rola Gente, chegamos ao fim Alguém tem mais Algum tipo de especialista Para comentar aqui ou não? Pô, eu não sei O que esses especialistas falaram Tem o cara aqui, ó Tem o cara Tem o especialista Tem o especialista De quadrinhos, né? É você Já falou você Pera, a gente não pode esquecer Essa especialista De carro também Ah, esse é o Viper Que corre Em 33 segundos E faz Gente, o Zó Paulo Comprou um gol Nego que fala assim Que carro é esse aí, seu? Abre o motor Não é possível Esse motor não é dele Não, né? Motor aqui é do Que carro é esse você comprou? Tem um que eu esqueci, cara Tem um que eu esqueci Que é um especialista Que só foi uma vez no canto E acha que conhece Ah Cara, tipo Ele não é mais meu amigo Ele era casado Com uma amiga minha Eles se separaram E tipo Ele sumiu da nossa vida Sabe? Mas tipo Ele foi pra São Paulo Uma vez Uma vez Aí quando eu fui pra São Paulo Ah, você tem que ir lá Na Avenida Paulista E pedir o frappê De não sei o que lá De rola Esse negócio de carro aí O cara fala Ei, carro você comprou E pra te servir Porque esse é o melhor Comprei um gol Mas que gol que é? Porra, é gol, velho Cara, tem um outro especialista Que a gente esqueceu Que é o cara Que é especialista em doença Nossa O Kondrix É, que é a mãe do Doug No caso É, menstruis Eu tô brincando Mas é que é aquela pessoa Que você fica doente Você vira e começa a tossir E a pessoa já puxa um remédio Assim, ó Ih, eu acho que é a AIDS, hein? É Isso aí, meu tio Teve isso aí, ó Ah, é a final do José Teve isso aí Mas é o cara que vira E fala assim, ó O que você tá tomando, hein? Você vê Você tá tomando remédio Ele já quer saber O que você tá tomando Já, pra ele adicionar Pra cartela, né? Pras drogas que ele fica Na cabeça Peraí, você tá com o pé doendo, cara? O que você tá tomando? Coca-Cola? Não, bicho O negócio é ferme a fanta Tem o remédio caseiro Ô, Doug Eu contei isso no sábado Que eu fui Eu fui fazer CFC Tava fazendo, né Aula pra tirar carta de motorista E tudo, não sei o que Isso já fazem Oito anos atrás Já faz oito anos atrás E aí, na minha sala Tinha um cara Que era desses especialistas Em doença E ainda a professora Tava falando na aula De primeiros socorros Não sei o que Não sei o que Ela contei isso no sábado Lá com o Roquinha E o Doug Bezerra Também no restaurante mexicano No mexicano Tinha um velhinho dançando Ih, que chamaram o Doug Pra dançar, inclusive Mas enfim E aí a professora Tava falando E virou e falou assim Ó, gente Se vocês virem uma pessoa Com queimadura de segundo grau Queimadura de primeiro ou segundo grau O que vocês fazem? O pessoal tá na estrada Você ajudou a socorrer ali Ela tá com queimadura Aí o cara levantou a mão Né Todo mundo pensou que ele fosse dizer Né Chamou a ambulância Né Aí a professora olhou Tipo É Ovo Ele falou Ovo Ele falou É, você faz o seguinte Você pega o ovo cru Você quebra o ovo Na queimadura E aí você Porque você tem que fazer Com a casca gêmea clara Junto Você tem que esparramar Na queimadura Que vai dar uma sensação de alívio Queimadura Resseca e cicatriza Não É, que bom É Ele falou isso sério mesmo Ficou sério Aí a professora ficou olhando Assim Falei Eita caralho Que porra é essa, né Aí o meu filho falou assim Tá, gente Mas aqui O que você tem que fazer É a chama a ambulância Eu taco fogo com você Não é a chama, né Gente, é isso aí então Hashtag manjarrola E é isso aí então, gente Um beijo, queijo A gente se vê no próximo Peladronete Na semana que vem Eu amo todos vocês Tchau Este Pelada na Nete É um oferecimento De Nossos Patrim Chegamos Testosta Para aquele momento maravilhoso Que horas são agora Testosta É hora de falar o nome Dos padrins Que contribuíram com mais Dez pila No mês de junho Vitor Você também tá resfriado, né Testosta Tô, peguei sereno, cara Tô ligado Você sabe pra fumar Na varanda, né Testosta Você dá nisso Ah, que fumar Tem muito anos, cara Que fumar o quê Então taca aí o nome Dos padrins aí Testosta, por favor Um abraço pro Matheus Teixeira Guilherme Balduino Henrique Malek Pedro Cassimiro Arthur William Sócrates Daniel Martins Leandro Thales Bonfim Mansur Evander Cláudio Longo dos Santos Felipe Araújo Rafael Navarro Jefferson Costa Carlos Isner Adosnaia André Felipe Dantas de Matos Engels Marques Renan Igor Weber Rodrigues Lobo Raul Pérez Daniel Garcia de Andrade João Matheus Vieira Dutra Fábio Lucas Caminha Guimarães Juliano Silva Teles Bruno Gunter Frick Juliano Silva Teles De novo Lucas Pinheiro da Silva Jonatas Jacob Ricardo Maginador Adriano Couto Cleber Oliveira Jefferson Cândido dos Santos Projeto 4 Podcast Caetano Silva Tiago Franciscato Fujuara Joaquim Bamberg Vitor Moraes Costa Roberto Santiago Miranda Gabriel Soares Bruno Luiz Baiense Edições Almeida Reginaldo Cavalcante Tiago Gramulha Fábio Cesar Donras Diego Alves Vinícius Ramos Pedro Láuria Felipe Serafim Podcast Nerd Debate Arthur Lima Bispo Albert José de Souza Rodrigo Dias Garcia João Paulo Gomes Bruno Marques Monteiro Igor Bardem Grilo Vitor de Almeida Flauzino Felipe Souza Rodrigues Letícia de Oliveira Cristiano Rodrigues Fernando Padilha Erlon Araújo Lucas Alves Heran Reitz Maico Ribeiro Regis Depré Keoba Leine Roberto Silva Fábio Nunes Guimarães O Bugalú Igor Pegas Rosa de Faria Gerson Santos Eduardo Salviano Talin Lucas Mafra Vieira Mauro Chima Reginaldo Antônio Pinto Alexandre Bernard Baggio Tiago Bremer Negri Soli Felipe Arthur Silveira Rodrigues Vitor Humberto Velhosa Léo Lopes Vanessa Pinheiro Rafael Vilar Gilceone Rosa de Moraes Hinaldo Pacheco Dias Araújo Marcelo Molina Everton Agissaca de Castro Felipe Ribeiro Zabim Vinícius Campitelli John Nelson Silva Hélio Maciel de Paiva Neto Maurício Fátio Fernando Maidana Vital Edmarcos Pereira de Souza E Breno Costa Leal Um abraço a todos vocês Padrinhos do mês de junho Espero vocês aqui no mês que vem Esse foi o último programa Que a gente fala o nome de vocês Muito obrigado Eu amo muito E vocês dão a tosse Fiquem com Deus Muito obrigado Com tudo no meu coração Tchau Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui aqui Vamos adorar O Testotirinhas Show Correção Minhas vacinas Pá varíola Mais um Testotirinha Show Caralho Ah que especialista Em show Ah eu sou especialista Em game show Ainda bem que o mal Não tá aqui Pra tomar de novo Ah por que Essa aqui é a introdução Ah tá Vamos definir a ordem Do programa de hoje Tolo Não errei A ordem de hoje É Douglas Ah não Tá fodido Tudo Tô fodido Tô rio Eita Tô bem Tá fodido Vitor Fodido Tá fodido Então vamos para a primeira rodada Roda roleta Roda roleta Testotirinha O nome de um ator careca Vai Doug Patrick Stewart Dudu Jason Statham Turo Lima Duarte Vitor Van Dizzle Noidade da dúbia Vai Doug Quem? Quem? Van Dizzle Vai Doug The Rock Conhecido como Quer dizer Na verdade Não é Calma Não Que isso É careca É Dwayne Johnson Porra Careca Vai Doug Bruce Willis Ah que danadinho você Vai Turo Ice Cube Ice Cube é careca? É Não é não hein Ele tá careca Do mesmo jeito que The Rock tem cabelo e tá careca O Ice Cube também Não mas você vê 95% das fotos do The Rock ele tá careca Não O Ice Cube 95% das fotos dele tem cabelo Olha eu googlei Ice Cube não achei nenhuma foto dele careca hein Inclusive ele tem cabelo raspado não é careca É Iiiiiiii Careca é bald hair Não é careca não Inglês não é careca não Tudo bem eu aceito isso aí Errou vai Vitor Terry Cruz o amigo do Taurinho Porra Nossa Que otário mano O Eurotreno falou do cara que é ídolo dele Ah Podia falar Samuel L Jackson É É o Samuel L Jackson Vamos para a próxima categoria Taurinho Roda Rolita Bandas de Rock Pode ser metal também Aceito Com a letra I de Escola Ai Taurinho Vai Júlio Inmortal Vai Dudu Sei lá mano Pera aí In excesso Vai Vitor Iron Maiden Puta vida Quase Caralho como é que eu não sou OPS também Roda da dupla Vai Dudu Vitor já pensou em imaginar o dragão Oh Rapaz Como é que é assim Vai Dudu Pode ser BR Pode Ira Olha que ousado Vai Vitor Pode ser o nome de um cantor Que é uma banda Não Banda Eu pedi banda Então vai É Interpol Ótimo Roda da tripla Vai Como é que é o nome Dog Vai como é que é o nome dele É Puta mas só de rock De rock e metal De rock e metal É Tempo Tô exposto Tá Pode ser Pera aí Capaz Dá um tempinho aqui Querido Pera aí Que é o que é o nome do rock e metal Que é o rock e metal Errou Demorou muito Vai Dudu Vai Dudu Vai Vitor I'm some earth Olha aí Não sabia que você conhecia essa de earth Torinho Eu sou um cara Eu gosto de samba Eu gosto de tudo Cara Essa de earth Merece estar na trilha de hoje Eu queria falar Egg pop Mas não pode Ah Tá vendo Valia Por isso que eu perguntei do ig Egg pop é uma banda Por isso que eu perguntei se era ali o nome Porque eu ia falar egg pop Se você falasse egg pop and the studios Aí é verdade né Tem studios É verdade Vamos para a próxima categoria Douglas Roda Olita Tava jurando que essa eu ia levar Ah Douglas Você que é o cara que se diz Todo roqueirão Todo Vobbit Blasphemy Tormenta É aquele cabelo que ele tem lá mano Batendo cabelo aí Pota cara Deu branco cara Eu não dou google Eu fico aqui ainda pensando na minha cabeça Vou rodar a roleta A categoria Ai que susto Ai o Victor vai ganhar A categoria é Personagens Da TV Colosso Vai Dudu Pris C Lá Vai Vitor Gilmar Poder da dupla Vai Du Bulborg Vai Vitor Caralho Coitada tripla Vai Dudu J.F. 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 Olha só que zafado Quem é J.F. é o chefe? É É o diretor Vai Vitor Vai Vitor Agora você me pegou Vai que eu já tenho aqui ó Balu Quem? Inventei agora Balu Pode pesquisar? Pode Eu não sei se existe Eu acho que não Eu acho que não Balu TV Colosso Balu é onde tinha coxinha de 19,90 que eu mandei você comer aqui em Fataleza É É não existe não gente Perdeu Eu tenho que falar o meu? Não, já ganhou Dudu Mas eu nem falei o teu Falhou Ele se falou J.F. Ele quer se amostrar, testou Vai, mostra seu Google aí, seu safado Pode Porra, o ThunderDog É um trouxa O Cacilho Capachão, caralho Porra, agora volta Capachão do Capachão, meu amigo Oh, Robert Val Saca Paladio Saca Paladio, meu O Cameranez Super Cão Não era Super Cão, era virar lata de alto Eu vou ter que saber a mais que eu Porra, velho A hora que eu perdi começou a vir tudo Isso é que dá cantar a vitória do tempo É, pô, eu cantei a música do Malabi e só ficou ela na minha cabeça Então é isso aí, Dudu, você ganhou o Tesantiria Show de hoje, tá feliz, Dudu? Voltei, né? Voltei com chave de hoje Testou, você viu que eu tava esperando pra chegar, chegando Agora sim, hein, Dudu Agora quero ver você de volta aqui, hein Agora tô de volta, certeza, fi Agora sim Quase eu ia falar sabe o que com mandas com i? Hum Um Vanessa Ah Tinha que você mandar um Instra Tovaros Podia ter mandado um... Inútil Um inútil Ah, que delícia Então é isso aí, gente, chegamos ao fim do Tesantiria de hoje Inimigos do rei Ah lá, inimigos da HP também, banda de rock Da HP é bom, hein, cara Banda de rock é boa Chegamos ao fim do Tesantiria Show de hoje Um beijo, um queijo e até a segunda que vem o um 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 Legenda Adriana Zanotto